Galera, tá rolando aqui em Itajubá, Minas Gerais, tá? O terceiro encontro de caminhões. Olha só, é um caminhão mais lindo que o outro, né? E esse encontro acontece no Parque Municipal de Itajubá, tá? Começou dia 27, vai até o dia 29, até amanhã domingo, então dá tempo ainda de você vir pra cá. Vamos falar um pouquinho dessas belissuras aí? Ó, aqui você vai encontrar cores, né? Você vai encontrar máquinas que realmente é um sonho, né? Sonho de consumo de muita gente. Olha esse amarelão aí, coisa de louco, gente. É esse terceiro encontro de caminhões aqui em Itajubá. Quero agradecer o meu amigo Enio, o Enio, que nos envia as imagens aí. Parabéns, Enio, ó. Cada imagem linda, hein, rapaz? Olha aquele caminhão vermelho ali, rapaz. Olha o cromado, né? Olha o cromado. É realmente algo fenomenal. Esse terceiro encontro de caminhões. Coisa que, de repente, você nunca viu de pertinho. Você tem oportunidade de conferir ainda, né? Então vai pra lá, vai pra Itajubá. Tá em casa, hein? Tá fazendo nada, né? Você que é o seguidor aí do nosso canal, faz o seguinte. Faz que nem o Enio. O Enio tá lá, ó. Mandando as imagens pra mim. Obrigado, Enio. Faz a mesma coisa, vai pra lá. Itajubá é pertinho. Se você é de São José dos Campos, 160 quilômetros, né? Então esse encontro acontece até amanhã, domingo. Então você tem ainda um tempo aí. Olha esse azulão aí, que coisa mais linda, hein? Eita, nóis. Fala a verdade, hein? É sonho de consumo de muita gente. Sonho de consumo de muita gente. Eu tenho certeza que se você gosta, você não pode perder. Bom, dá uma olhada nessa filmagem que o Enio focou bem de pertinho aí. Gente, o que que é isso? Isso é uma casa, um caminhão que dá pra você morar, viajar, né? Tem que contar que é onde você parar, meu amigo. Você vai chamar atenção. Não tem como, né? Olha os detalhes dessa belezura, né? O Enio vai focar um pouco mais de frente agora, pra você ver. Olha que macana, gente. Que caminhão top de linha. Pode ter certeza que isso aí não tem preço, não. Isso aí não tem preço, né? Olha os detalhes do cromo, né? Olha os detalhes do cromado. Olha a frente, olha o frontal desse caminhão. Vejam o frontal desse caminhão black. Sensacional. É um caminhão que realmente, ele traz aí toda a sua elegância, a sua potencialidade, né? E a sua performance é nota 10. Não tem outra nota pra dar pra um caminhão desse. Parabéns ao proprietário aí que cuida e quando traz assim por encontro, é de brigar os olhos. Parabéns, hein? Show de bola. Então tá aí pra você, terceiro encontro de caminhões de Itajubá, Minas Gerais. Começou dia 27, né? Praticamente na sexta-feira. E hoje dia 28. Tá acontecendo esse evento maravilhoso e termina amanhã dia 29. Não tem tempo ainda de você prestigiar, tá certo? E além de ver muitos caminhões lindos, você vai encontrar lá muita gente bonita. Praça de alimentação, tá? É gastronomia da mais alta qualidade pra você ter um dia, passar um dia maravilhoso com a sua família. Terceiro encontro de caminhões Itajubá, Minas Gerais. Um abraço ao meu amigo Enio, que nos mandou as imagens aí exclusivas pro nosso canal. Se inscreva no 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 canal.